Olá a todos, seja bem-vindo nesta aula. Nesta aula falaremos sobre arrays e objetos na linguagem JavaScript. Vamos começar aqui com a estrutura de dados array na linguagem JavaScript. O objeto array do JavaScript é um objeto global usado na construção de arrays, objeto de alto nível semelhante a listas. Só uma coisa interessante, não confunda objetos com arrays. A gente sabe que na linguagem JavaScript, se a gente pensar mais globalmente, tudo é objeto. Igual a linguagem Java, em que todos os componentes basicamente herdam da classe Java.Object. Só que aqui eu quero que você não confunda, por quê? Porque quando trabalharmos com arrays, basicamente nós poderemos ter apenas valores como se fosse uma lista. Então eu vou ter aqui um conjunto de itens de lista, então eu vou ter vários valores. Quando nós trabalharmos com objetos, que a gente chama de objeto literal, mas eu vou chamar aqui no curso apenas objeto, eu posso trabalhar além dos valores com também propriedades, tá certo? Você vai entender daqui a pouco neste vídeo. Mas primeiro vamos comentar aqui sobre o array, né? Pensando então na abstração de alto nível semelhante a uma lista, nós temos aqui o exemplo, né? No primeiro comando, tem uma variável carros, tá certo? Em que eu tenho um array com três elementos. Quais são os carros que eu coloquei? Saab, Volvo e BMW. Se eu colocar então o comando typeoff para o interpretador do JavaScript me dizer qual é o tipo de dado, qual é a estrutura de dado daquele objeto ali que eu tenho, né? Daquele carro, daquela lista, ele vai me dizer que é um object. Porque lembra, né? Aqui no JavaScript, as estruturas de dados são consideradas como objeto global. Porém, como eu não tenho nada de propriedade, eu tenho apenas valores aqui, nesse caso, eu estou trabalhando com a estrutura de dados array. Então, olha só como é que eu faço a consulta em um elemento de um array. Eu vou consultar por meio de seu índice, tá certo? E quando eu tenho, então, os valores, lembra de que no JavaScript aqui, a indexação vai começar pelo zero. Então, o Saab, que é o primeiro item, ele vai ter o índice zero. O Volvo, que é o segundo item, vai ter o índice um. E BMW, que é o terceiro item, vai ter o índice dois. Então, quando eu passar, que eu quero consultar por meio lá do colchete, coloco o cas, né? Que é o nome do nosso objeto de array. E aí, eu passar entre colchete um, ele vai referenciar exatamente o segundo item do meu array. Nesse caso, ele vai retornar Volvo. Eu posso também estar substituindo o elemento. Ao invés de apenas passar ali cas, colchete um, eu vou colocar o igual e vou substituir o item Volvo agora pelo item Ferrari, né? E olha só o que acontece, quando eu retorno novamente no outro comando CAS, ele já não aparece mais o Volvo, aparece agora Saab, Ferrari e BMW. E se eu consultar novamente o índice um, ele vai retornar exatamente o segundo item, né? Porque, lembra, a indexação começa pelo zero e vai retornar o valor Ferrari. Então, aqui um exemplo bem básico sobre o array, tendo apenas a atenção da função typeoff, que a gente comentou na aula anterior, que vai exatamente relacionar um determinado valor ao tipo de dados que o interpretador JavaScript conseguiu inferir com base em um determinado valor. Então, nós temos aqui um exemplo bem básico. Vimos aqui o que é um array, que ele é visto como uma estrutura de alto nível semelhante a uma lista. E um array, diferentemente de um objeto literal, ele vai ter apenas valores. Você pode ter vários valores, pode ser inclusive valores string, valores numéricos, não tem diferença nenhuma. E a consulta nesse array vai ser por meio do seu índice. E aí, lembra, mais uma vez, a indexação no JavaScript começa com o índice zero. Tá certo? Vamos a um novo exemplo. Nós temos agora, trabalhando aqui com o novo array, ao invés de passar ele por meio de colchetes, como nós passamos anteriormente. Olha só. Coloquei aqui igual e colchetes. Agora, eu vou instanciar um array por meio do new array. Tá certo? E quando eu utilizar o new array, eu vou passar os parâmetros entre parênteses. Então, são duas formas aí de você declarar um array. Você pode declarar por meio do igual colchete, que inclusive, segundo a especificação ECMAScript, é a melhor forma de você utilizar. Ou você pode, então, declarar um array por meio do new array e passando entre parênteses os parâmetros que você informar de valores para aquele array. Nesse caso, eu estou informando Volvo, Saab, BMW e Ferrari. Então, nesse caso, eu tenho quantos valores? Tenho quatro valores no meu array. Se eu pesquisar qual que é o valor de índice zero, o que deve ser retornado? Exatamente, o item Volvo, porque lembra, a indexação no JavaScript começa por zero. Se eu pesquisar o terceiro, o valor de terceiro índice aqui no nosso array, qual vai ser retornado o valor? Exatamente, o valor Ferrari, porque se a gente sabe que começa com zero a indexação, Volvo é o zero, Saab é o 1, BMW é o 2 e Ferrari é o índice 3. Nesse caso, eu posso, então, criar uma variável aqui, uma referência aqui para indicar que o primeiro valor vai receber CAS e vai receber o índice zero, porque a gente sabe que sempre o índice zero vai representar o primeiro valor do nosso array. E caso eu tenha muitos valores aqui nesse array, ao invés de eu contar um por um, o que eu posso fazer? Eu posso chamar um índice e aí eu posso fazer a utilização da função lente, que a função lente vai indicar o tamanho do array. E como a indexação começa por zero, eu vou pegar o tamanho menos um. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar aqui, a gente sabe que o tamanho desse array é tamanho 4, porém, se eu passar aqui a chave, o índice 4, ele vai dar um erro, porque o índice 4 precisaria ter 5 elementos. Então, nesse caso, eu vou sempre pegar o tamanho do nosso array, menos um, que no caso seria o quê? Nesse exemplo que eu tenho 4 itens aqui, vai ser o índice 3 e ele vai retornar sempre o último elemento. Então, se você tiver 100, 200, 300, 500 itens aqui nesse array, sempre que você utilizar aqui, entre colchete, coloca lá o nome do objeto do seu array, no caso, o caso, ponto lente, que é o tamanho dele, menos um, sempre ele vai retornar o último índice. E aí, nesse caso, utilizando aqui esse código, ele sempre vai retornar o último item daquele array. Nesse caso aqui, nós utilizamos a função lente. Mais um aprendizado para você, para que você saiba que existe essa função lente. E saiba também que ela pode ser utilizada para otimizar uma determinada busca, sobretudo no que tange à produtividade. Vamos, então, a mais um exemplo sobre array. Nesse exemplo aqui, nós já temos funções que vão estar permitindo a inserção e a exclusão de dados em um determinado array. Lembrando, mais uma vez, quando nós trabalhamos com array, nós temos apenas valores, não temos propriedades. Essa é a principal diferença entre um array e um objeto no JavaScript. Então, considerando o exemplo anterior, em que nós tínhamos quatro itens, que eram o Volvo, Saab, BMW e Ferrari, vamos dar continuidade nele agora. E aí, agora eu vou inserir um novo valor, um novo item dentro do meu array. E aí, eu vou utilizar a função push. E aí, eu vou passar aqui como valor McLaren, né? No caso, seria um item dentro do nosso array. Quando eu usar o comando CAS para ele retornar o nosso array, perceba que McLaren foi retornado, foi adicionado, na verdade, no final do array. Então, se nós tínhamos quatro itens, vamos ter agora cinco itens, em que o último item vai ser o McLaren, que eu passei por meio da função push. Se eu, então, passar agora, em vez de push, passar o pop, no caso, eu vou excluir, remover um elemento. Qual vai ser o elemento que ele vai remover? Exatamente o último elemento, tá certo? Então, tínhamos cinco, utilizamos o pop, ele agora vai tirar o McLaren do nosso array e vai voltar a ter apenas quatro itens. Tá certo? Mas, se eu quiser inserir um item no array, nas primeiras posições, aí eu posso estar utilizando a função unshift. Passo, então, aqui, CAS.unshift McLaren, ele vai ter agora, novamente, cinco itens, porém, McLaren foi inserido aonde? Exatamente no início do nosso array. Enquanto que o push vai inserir no final, o unshift ele insere no início. E, por último, temos também, se temos um unshift, temos também o shift, tá certo? O shift ele vai remover um item, um valor de um determinado array, porém, ele vai remover do início. Então, enquanto que o pop ele vai remover do final, o shift ele vai remover do início. Então, mais algumas funções aqui, no que tange a array, que você pode estar aprendendo também, né? Pode estar internalizando aí, caso você esteja estudando também JavaScript, que são as funções push, pop, shift e unshift. O push e o unshift, eles vão inserir. O push insere no final e o unshift insere no início. E o pop remove no final e o shift remove no início. Certo? Então, mais algumas funções aí, complementares aqui à estrutura de dados array dentro do JavaScript. Para a gente finalizar aqui o array, lembre-se mais uma vez, array é como uma lista utilizada no JavaScript, é uma lista de valores. Você não pode ter propriedades, você só pode ter valores. Você pode ter valores de tipos diferentes, né? Eu posso ter aqui uma string, posso ter um número, posso ter outra string, outro número e por aí vai. É possível tranquilamente. E você só vai poder consultar um array por meio do seu índice e lembrando, o índice no JavaScript aqui do array começa por zero. Então, para eu verificar qual é o primeiro item de um array, eu vou passar o índice zero. E para eu verificar o último item de um array, eu posso fazer uso da função lente. E aí lembra, né? Se eu colocar lente, ele vai retornar o tamanho do nosso array. Porém, a gente sabe que se eu tenho um array de tamanho 4, eu vou começar no índice zero e ele vai o índice final até o 3. Então, nesse caso, eu pego a utilização lente e sempre diminuo o menos 1. Porque aí, nesse caso, como começa com zero, né? Se eu tenho um array de tamanho 4, o último índice dele vai ser qual? Exatamente o índice 3. Tá certo? Então, algumas funções que você pode utilizar aqui quando trabalha com um array. Vamos, então, trabalhar agora com um objeto. O inicializador de objetos é uma lista delimitada por vírgula de zero ou mais pares de nomes de propriedades e valores associados a um objeto entre chaves. Então, olha só. Duas diferenças aqui. Primeiro, no array nós não temos propriedades, temos apenas valores. Aqui vamos ter propriedade e valores. E no array nós costumamos utilizar colchetes. Tá certo? Lembra que eu posso também instanciar um array por meio do new array. E aí eu passo entre parênteses e os parâmetros. Só que o ECMAScript, ele recomenda que você faça por meio apenas dos colchetes. Tá certo? Então, lembra, array utiliza colchete e o objeto literal aqui, ele utiliza chaves. Então, vamos ver aqui um exemplo. Tenho aqui um var object 1. Tenho igual, abro e fecho chaves. Tá certo? Aqui já tem a diferença entre um array e um objeto. Passo, então, a propriedade A, dois pontos, full. Tá certo? Pode ser que vai ser uma string. Vírgula B, dois pontos, 42. Vírgula C, dois pontos, não tenho nada. Então, que tipo de estrutura eu estou trabalhando aqui? Não pode ser um array porque eu não estou trabalhando com colchete. Estou trabalhando agora com a chave. E também não pode ser array porque eu tenho propriedade e tenho valor. E aí, entre uma propriedade e valor, eu tenho o quê? Eu tenho dois pontos. Aqui vai especificar um valor para aquela determinada propriedade. Então, nesse caso, eu poderia também... A mesma nomenclatura do primeiro comando pode ser visto como o segundo comando, que eu coloco lá, var object igual chave, dou um enter entre eles, e aí eu coloco novamente o A, dois pontos, full, B, 42. Eu coloco sem nada. Vou colocar aqui um objeto vazio. E aí, fecho aquele objeto por meio da chave final. Eu inicio a chave e tenho que fechar. Então, quando eu colocar lá, quando eu digitar object 1, o que vai retornar? Ele retorna o item A, o item B e o item C. Como é que eu posso agora consultar um item dentro de um objeto? Se lá no array a gente consulta pelo seu índice, aqui no objeto eu posso verificar, posso consultar ele pela sua propriedade. Então, se eu digitar object 1, ponto B, ele vai retornar o quê? Exatamente o valor da propriedade B do nosso objeto, no caso 42. Se eu colocar object 1, ponto A, ele vai retornar o valor da propriedade A do objeto, que no caso é full. E se eu colocar object 1, ponto C, ele vai retornar o valor da propriedade C do determinado objeto que a gente especificou. Então, nesse caso, o acesso a um elemento pode ser feito por meio de sua propriedade ou chave também chamada. Então, aqui está a grande diferença entre um objeto e entre um array. Lembrando também que o array utiliza colchete e o objeto utiliza chaves. Vamos a mais um exemplo aqui de objetos. Eu vou ter agora aqui um novo objeto, então defini val object, passei a abrir chaves, fechei chave no final, vou passar três propriedades, full, age e base. No full eu vou colocar uma string bar, no age eu vou colocar 42 e no base eu vou colocar um novo objeto com a propriedade myprop e o valor 12. Então, o que a gente pode perceber aqui? É que no base nós temos aqui um objeto dentro de um outro objeto. Nós chamamos isso de objetos alinhados dentro do JavaScript. Então, quando eu colocar aqui object e eu consultar, der um enter, o que vai acontecer? Ele retorna para a gente o full, o age e o base. E lembrando, quando você clica ali para abrir o base, ele vai retornar para você um novo objeto. Então, nesse caso, como é que você pode consultar objetos alinhados como esse? Então, você pesquisa lá pelo object, que é o nosso objeto principal, o nosso objeto genérico. Dentro dele nós temos um novo objeto que é o base e dentro dele nós temos a propriedade myprop. Então, nesse caso, eu coloco o object.base.myprop e ele vai retornar o quê? Exatamente o valor da propriedade myprop que está dentro do objeto base, que está dentro do object object. Então, podemos ter também propriedades dentro de outras propriedades, que é o que a gente chama também objetos dentro de outros, objetos alinhados. E aí, por último, pessoal, uma coisa bem interessante aqui é a gente entender como que arrays e objetos podem ser utilizados em conjuntos. Inclusive, uma nomenclatura é algo muito comum quando nós trabalhamos com o formato de dados JSON. É muito comum você trabalhar com arrays e objetos em um determinado arquivo JSON. Então, olha só o exemplo aqui. O que eu tenho aqui no primeiro comando? Nós temos aqui uma variável jogadores em que, se eu perguntar para você, essa variável tem um objeto ou tem um array? Você responderia o quê? Olha só. Analisando essa variável jogadores aqui, nós podemos dizer que ela tem tanto um array quanto um objeto. Porém, de forma mais genérica, jogadores é um array e dentro desse array nós vamos ter três objetos. Quais são? Então, primeiro, primeiro objeto eu vou ter o nome, vou ter o número e a posição. Então, o nome Igor, número 8, posição meio campo. Segundo objeto, nome João, número 4, posição zagueiro. Terceiro objeto, nome Fábio, número 7 e posição atacante. Então, o que eu tenho aqui? Nós temos três objetos dentro de uma outra estrutura de dados que é um array. Então, quando eu declaro aqui, quando eu der um enter, e aí eu coloco lá no console e digitar jogadores, der um enter, o que vai acontecer? Ele vai imprimir para a gente que eu tenho três itens no array e quando eu verificar quais são os itens, ele vai colocar lá item de índice 0. E aí ele coloca o primeiro objeto, Igor, nome Igor, número 8, posição meio. Item de índice 1, nome João, número 4, posição zagueiro. E item de índice 2, nome Fábio, número 7, posição atacante. Se eu clicar aqui em cada um desses índices, ele vai então, novamente, deixar mais detalhada a informação de cada objeto, o nome, o número e a posição. Então, no caso aqui, se eu passar como consulta apenas o array de índice 0, o que ele vai retornar? Apenas nome Igor, número 8, posição meio campo. Então, se eu passasse aqui também, além do 0, passasse um colchete e colocasse aqui, aspas, nome, ele retornaria apenas Igor. Se eu passasse entre colchete, aspas, número, ele retornaria apenas o 8. Ou se eu passasse entre colchete, aspas, posição, ele retornaria apenas meio. Então, perceba aí que a gente pode muito bem no JavaScript ter objetos dentro de array, bem como o inverso também é possível. Eu posso ter um objeto dentro de um array, e posso ter um array dentro de um objeto também. Isso no JSON é muito utilizado, inclusive, e aí é bom que se você entendeu bem o que é um array e o que é um objeto, com certeza você vai ter uma facilidade muito grande na próxima aula, quando nós trabalharmos com o formato de dados JSON. Vamos a outro exemplo. Considerando ainda o array anterior jogadores, o que a gente pode inserir aqui nesse caso? A gente viu, quando trabalhou com o array, algumas funções que permitem inserção e remoção de itens utilizando arrays. A gente viu, por exemplo, que o push vai inserir no final e o unshift ele insere no início. Nós vimos que o pop remove do final e o shift remove do início. Então, se eu sei que estou trabalhando aqui, nesse caso, com o array, por mais que esse array tenha três objetos, mas de forma geral, os jogadores, ele é do tipo array, por que não eu inserir um determinado item dentro desse array por meio dos objetos? Então, vamos fazer isso aí, vamos fazer esse exemplo por meio do unshift. E aí, lembra, o unshift ele vai inserir exatamente no início. Então, eu coloco jogadores.unshift, passo parênteses, perceba quais são os itens que eu tenho. Eu tenho, na verdade, um objeto em cada um do meu array. Então, eu tenho três objetos, eu tenho que passar agora o unshift e, como parênteses, eu tenho que passar um objeto também. Então, eu abro e fecho chaves e aí eu passo. Nome, rodrigo, vírgula, número, que é a segunda propriedade, 10, vírgula, posição, atacante. Então, o que nós temos aqui? Eu tenho mais um objeto que eu estou adicionando ao meu array jogadores. E esse objeto, ele tem três propriedades. Primeiro, o nome, que ele vai aceitar uma string. Número, que vai aceitar um número, um número mesmo, um number no JavaScript. E posição, que vai aceitar uma string. Quando eu der um enter, o que ele vai fazer? O nosso array, que tinha três itens, agora vai passar a ter quatro itens. E o item foi adicionado exatamente no início, por causa da função unshift. Porque, lembra, unshift, diferentemente do push, ele vai inserir no início e o push, ele vai inserir no final. E aí, por último, se eu incluir, eu posso também remover. Então, eu posso estar utilizando ou o pop ou o shift. Nesse caso, se eu utilizar o pop, ele vai remover o objeto de número FAB, O objeto de índice 3, que é o nome FAB, o número 7, posição atacante. E se eu, ao invés de pop, utilizar o shift, ele vai remover o objeto de índice 0, que é o nome Rodrigo, o número 10 e posição atacante. Ok, então, pessoal. Sobre arrays e objetos no JavaScript, o que a gente vai precisar de fundamentos para levar e conhecer o formato de dados JSON é isso. Se você conseguir compreender bem, pode ter certeza que você vai ter facilidade a partir de agora, Quando daremos início, realmente, ao formato de dados JSON. Tá certo? Então, te espero na próxima aula para a gente já começar a trabalhar com o formato de dados JSON, Já pensando, já visando, principalmente, as questões de concurso. Te espero, então, na próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho